Opa, tudo bem? A gente está chegando no final, hein? Estamos no oitavo ponto da lista de 10 lá do OWASP, ok? E o oitavo ponto é CSRF, Cross-Site Request Forgery, que é forjar requisição cross-sites. Como é que isso funciona, o que é isso e tal? Vamos lá. Eu criei aqui uma página naquela aplicação chat, lá para o cidadão mudar o username nele. Então, aqui é o localhost chatsecure, eu estou logado, ok? Eu criei uma chamada change name, olha aí. Então, eu posso vir aqui e colocar, era manezinho, né? O nome do usuário e tal. E vou salvar, um troquei. Ah, não quero mais manezinho, quero juquinha. Quero voltar, tinha posto Mr. Mystery, bom, foi, ok? Então, digito aqui, dou enter, salvou. Como é que é esse código aqui? Vamos lá, para você ver. Eu tenho um controller aqui, que tem essa função change name. Ele testa se o cara está logado, se não tiver requisição para login. Em seguida, ele testa se tem post login. Se tiver post login, ele chama uma função chamada put username, ok? E aí, manda username updated. Depois, ele pega o username com a get username e inclui a view, que tem o formulário. E é isso, e a view, views change name PHP, está aqui a view com o formulário e tal. Eu vou indentar aqui, só para ficar mais bonitinho esse código, né? Porque está realmente feio desse jeito. Vou fazer assim. Ok, está aí. É isso, simplesinho. Tentei escrever a menor quantidade de código possível, para a gente não perder tempo entendendo o código aqui e tal. Bom, aí lembra lá do nosso atacante, né? A gente tinha feito lá, essa ataque meu BR, que o Chrome bloqueou aqui. A gente botou o header lá, para não poder fazer no frame e tal. Bom, o atacante percebeu que foi bloqueado e ele vai tentar outra coisa. Então, aqui a gente pode tentar coisas tipo assim, olha só. jQuery e cdn. E aí ele pensa assim, poxa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou forjar uma requisição para lá usando a JAX. Mas, coitado, não vai funcionar, mas você já vai entender. Eu vou tentar assim, jQuery.get.localhost.check.changeName.php. Só para eu tentar pegar o valor lá, ok? Vou abrir o console aqui, vou recarregar. E olha lá o erro. XML, HTTP, request, cannot load, blá, blá, blá. Redirecionou, blá, 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 blá. E foi bloqueado pela política de CORS. Não tem um header, access control, allow origin. Então, isso aqui o pessoal resolveu lá no nível do navegador. Eles disseram, não, não pode ficar fazendo a JAX cross domain. O cara simplesmente não pode ficar requisitando coisa de outro domínio, porque o cara poderia fazer o que quisesse lá, fazer post, enviar coisa e tal. Seria muito errado, ok? Se você quiser que alguém possa fazer requisição cross domain, você pode ligar esse cabeçalho aí. Eles chamam isso de CORS. Cross origin request, sei lá o que significa. Enable CORS, vamos descobrir. Cross origin request, resource sharing, ok? Bom, só que qual é o problema? Muita gente, o cara faz uma API, faz um JSON, não sei o que e tal, e ele quer consumir em outro site, ele olha e fala, puxa, não estou conseguindo e tal, tem que ligar o CORS. Aí ele vem aqui no site do Enable CORS, clica em Server e vê que servidor estou usando. Estou usando Apache, clica no Apache, copia essa linha aqui, bota no HT Axis lá e bola para frente. O que ele está fazendo? Ele está habilitando para fazer requisição cross domain, a partir de qualquer origem, em todo o site dele. Ou seja, ele está abrindo o site dele para o hacker, de verdade. Não pode fazer isso, tá? Então, na hora de habilitar CORS, você tem que colocar isso aqui dentro de um directory, ou locations, ou file, ou virtual host, se você tiver um host só para API. De modo que você está habilitando o acesso cross domain só de determinada URL, ok? Só daquele JSON que você quer publicar para o mundo. Entenda, tem que ser coisa só que você quer publicar para o mundo. Você não pode fazer um negócio que é usuário logado em outro site, pode requisitar e tal, e ele está logado. Você não pode fazer isso, ok? Tem que ser, de fato, coisa que é pública. Então, cuidado com CORS. CORS é um negócio fantástico. Se você está fazendo uma API para ser consumida no client, se você está fazendo widgets, você vai precisar de CORS. Mas cuidado, não é para usar indiscriminadamente, é para você entender o que está acontecendo, ok? Então, o meu site aqui, ele não tem CORS ligado. Então, o cidadão não pode usar a JAX. Estou protegido? Ainda não. Dá para ele fazer de outro jeito. Então, vou tirar esse jQuery daqui. Não quero mais. Não resolveu, não adiantou. Vamos tentar atacar de outro jeito. Form cujo action vai ser localhost, barra chat, barra change name php. E cujo método vai ser post. Muito bom. Vou colocar aqui um input, cujo type é hidden e o name é login. E o value é captain crunch. E vou colocar um input, cujo type é submit e cujo valor é baixa agora jogos grátis. Olha aí que legal. Ok? Então, o cidadão entrou no site da pegadinha aqui. Ele viu um baixa agora jogos grátis. Quando ele clicar, vai trocar o username dele lá no outro site. E vejam. Eu estou trocando o username, porque a minha aplicação é bem limitada, na verdade. Eu só tenho dois campos, username e senha. Mas eu poderia fazer qualquer ação que no outro site é feita via post ou get. Qualquer ação de formulário, qualquer ação de usuário. Poderia estar apagando coisas. Poderia estar fechando compra. Poderia estar mudando configurações. Mas, eventualmente, até mudando senha. Se o seu formulário de senha não pedir a senha antiga, só a nova, eu preencho uma nova aqui e bola para frente. Então, eu preciso dar um jeito de proteger esse formulário para que requisições que venham de outro lugar não funcionem assim desse jeito. Como é que eu posso fazer isso? Tem mais de um jeito. Tem um jeito que é uma gambiarra que vai dar um jeitinho. E que é uma camada extra de proteção. Que é eu verificar aqui o refer. Então, eu verifico o header HTTP refer. Se ele não for o meu site aqui, no caso o local host, eu bloqueio. Essa técnica do refer, ok. Ela funciona, mas ela não é de verdade a proteção de que você necessita. É bom. Recomendo usar. Usa o refer também. Mas você precisa de outra coisa aqui. Você precisa usar um nonce. O que é um nonce? Vou te mostrar. Você vai entender. Vamos lá no controller. Eu preciso gerar aqui uma string randômica qualquer. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer desse jeito. Olha só. Nonce é igual a md5. md5. Deixa eu ver. PHP menos a. Tem um rand assim? Tem. Show. Então, eu tenho aqui uma string randômica. Um nonce. Eu vou guardar esse nonce sempre. No final do código aqui. No final do código aqui. In session. Nosce. Muito bom. No post. No post. Eu vou testar se. Post. Nonce. É igual. A session. Nonce. Então, toda vez que essa página for requisitada, eu crio um novo nonce e guardo ele na session. E sempre que eu requisitar um post, eu verifico se naquele post, sempre que eu receber uma requisição post, Eu verifico se naquele post, veio um parâmetro nonce e o valor do parâmetro nonce é igual ao último nonce. Aí agora, a gente vai incluir no formulário aqui. Input. Type. Submit. Name. Nonce. Value. Nonce. Type. Submit. Não. Desculpa. Type. Hidden. Assim, né? Ok? Então, se eu entrar aqui agora. Cancela. Aqui. Muito bem. Tá aí, Captain Crunch. Eu vou mudar de novo para manézinho. E tem um nonce oculto aqui. Que é igual ao nonce que está na session. Vou mandar salvar. User name updated. Ok? E ele já gerou um novo nonce. Quer dizer, aquela mesma requisição, se eu tentar simplesmente enviar de novo, não deu username updated. Ele ignorou a requisição. Então, agora, se o cara entrar aqui no site do hacker e clicar no baixo jogos grátis, ele... Opa! O problema é esse. Ele não vai conseguir. Ok? Linha 39 da controller. Post nonce aqui. Tá vendo? Ele tentou. E não veio um post nonce. E aí você pode dizer, ah, mas o hacker pode pôr um nonce lá no formulário dele. Pode, mas ele não vai saber que valor colocar. Porque não vai ter uma session com o valor igual e tal. Não tem como ele burlar isso assim. Entende? Então, formulário que realiza a ação. Mesmo que esse formulário não pareça um formulário, né? Então, é um link de excluir na página ou coisa assim. Tudo isso tem que ser feito via post e usando um nonce. Tá? Ah, vou botar só um link excluir na minha página. É um link get. É um problema. Alguém pode forjar um link, mandar seu usuário para a sua URL e vai excluir coisa lá para ele sem ele querer. Ok? Então, é um problema de segurança que você não quer ter. Então, se é ação, se vai fazer alguma coisa no banco de dados, mesmo que visualmente seja um link, tem que ser um formulário e tem que incluir a técnica do nonce. Ok? Se você usa um framework, muito provavelmente o seu framework já tem recurso pronto para isso. Por exemplo, eu sei que o Codeigniter tem. Eu sei que o WordPress tem. Eu sei que o App2Pi tem. Então, tem jeito pronto no framework de você simplesmente incluir um nonce nos seus formulários. E aí, você bloqueia o seu site contra a CSRF. Ok? Então, bloquear contra a CSRF. Não abra cores indefinidamente. Se você abre cores indefinidamente, mesmo que coloque o nonce, o sujeito vai poder fazer um get, obter o nonce e depois fazer o post. Ok? Então, não abra cores indefinidamente. Só abra cores em API, JSON, que você sabe que é pública. Segunda coisa, os nonce nos seus formulários. Você vai estar bloqueando o formulário e aí você vai estar fazendo aí, dando um grande passo em relação à segurança contra a CSRF. Ok? Bom, é isso. Estamos indo para o final. Faltam dois tópicos apenas aí. A gente vai terminar essa série. Depois a gente vai começar uma outra série aí falando sobre JavaScript, que a gente está preparando também. E eu acho que vai ser bem legal. Se está gostando, você sabe, né? Clica no joinha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Clica no sininho para receber notificações. E valeu! Opa, tudo bem? Estou de volta aqui. E o vídeo de hoje eu vou começar uma série falando sobre segurança.